Tiagão, a parada é o seguinte, irmão. Tu quer ir ao banheiro? Papo reto, real, verdade. Tô legal, tô legal. É legal? Então, a missão é o seguinte. Eu quero. Então, conta uma história de Neclopsa, porque eu tô sentindo falta de conteúdo de Neclopsa aqui. Enquanto eu vou ao banheiro pegar o carregador do meu celular. Eu quero as coisas pra tu trazer da Neclopsa aí. Eu tô ligado. E eu vou trazer todos eles, irmão. O canal tá só o bebê. Eu tô afastado da Neclopsa há bastante tempo, né? Da época que eu fiz, tiveram algumas... 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 Acho que eu contei aqui as mais marcantes, assim. Qual? Eu não lembro mais. Porra, Tiagão, não tô entendendo. Teve uma... Não, teve uma... Aí, Tiagão, volta. Tiagão, eu vou a sério mesmo a parada de entrevistar isso aqui. É, ué, você é uma... Tiagão, não quer tirar essa porra desse vídeo. Exclusivo. Cid Moreira. E eu postei foto com o meu pai, mano. Um monte de comentário. Caralho, que maneiro. O Globo é filho do Cid Moreira. Parece mesmo. Caralho, virou piada na família lá, meu irmão. O tempo como, minha mãe ria, cara. É, o meu pai me deu... Eu sou filho do Jorge Aragão. Meu pai era a cara do Jorge Aragão. Deu autógrafo e tudo, pô. É mesmo. Ô, Tiagão. Estou passando pelo Aragão. Eu só não vou dizer que tu parece muito com o Jorge Aragão, porque eu olho pra você e eu vejo o Mr. Cata. Que isso, cara? Caraca, Cata não, Cata não. É ou não é a cara do Cata? Não, eu não pareço. Pega o Cata. Só não está risado. Pega o Cata no final da vida aí, mano, volta. O que é isso? Porra, me desmoralizou, mano. Irmão. Que isso, vou levantar. Irmão, olha só, pra completar, falando de final da vida, conta a história da Necópsia, por favor. Não, então, essa foi uma mulher que era... Que era... Terrível, cara. Tu é terrível. Esposa do dono de uma multinacional aí. E aí ela foi assaltada, cara, na Zona Sul. Eu acho que eu contei essa história, sim. E levou um tiro. Foi uma Necópsia que eu fui chamado pra fazer de madrugada, né? Eu tava de plantão. E fui chamado pra fazer de madrugada. E... Me marcou muito porque eu vi um orifício de saída. Aqui no frontal, na têmpora dela, né? No osso temporal aqui. E automaticamente a gente vai procurar a entrada no outro osso temporal, do outro lado, né? E eu não achava a entrada de jeito nenhum no osso temporal dela. E procurei, comecei a procurar, procurar. E nada de achar. E ela tomou um tiro na narina, cara. Buraco do nariz aqui. E saiu na têmpora. Então... Foi uma Necópsia bem marcante, bem interessante. Foi um caso de muita repercussão. Saiu na imprensa bastante. E esse foi um dos casos que mais me marcou lá no IML. Tiagão, como é que foi a primeira vez que você se deparou com o famoso podrão que todo mundo tem, cara? Sinistro. Como é que foi esse primeiro contato aí? Sinistro, sinistro. Eu tinha pouquíssimo tempo de trabalho, né? Menos de uma semana. E aí... Sim, no segundo plantão apareceu um cadáver em decomposição. Fase gasosa, né? Enorme, inchado, bem inchado. E aí... Os técnicos mais antigos tinham uma técnica pra abrir esse corpo. Principalmente o abdômen, né? Porque tem muito gás ali dentro. E quando você passa a faca pra abrir, aquilo explode igual um vulcão, né? E aí... Eu tive um grande amigo. Um técnico que foi da primeira equipe que eu trabalhei. Que foi o Nicolai, que já é falecido. É... Pô, amigaço, assim. O cara, pô, me ensinou muita coisa, muito legal. E... Tinha um outro técnico na equipe que queria me dar um... Um batismo de fogo ali, né? Queria que eu me virasse, fizeram a necrótica, sem... Sempre tem, né? É, pois é. Sem... Sem... É... A técnica que a gente usa. Aí o Nicolai falou, não, não, vamos fazer direitinho aí e tal. E a gente pega um lençol molha pra pesar em cima da barriga. E joga o lençol em cima da mão da gente, em cima do cadáver. E passa a faca e aí o que explode ali, os gases que vão saindo. Com aquele conteúdo, com aquele líquido, batem ali no lençol. E a gente acaba não se sujando. Fica, né? Uma situação melhor. E aí... O cadáver em decomposição não tem como a gente ver muita coisa macroscopicamente, né? A gente observa ali isso, né? Na verdade não tem como a gente ver muita coisa muito minuciosa, né? Porque já tá em decomposição, os tecidos já mudaram. Dificulta bastante, né? Tudo isso é muito difícil. Então é uma necrótica mais... Mais, né? Mais rápida, né? E aí... O Nicolai falou, cara, quando for assim, você abre embaixo, dá uma olhada. Abre a cabeça. Vê ali o que tem. E... Acabou, fechou. Aí o outro técnico, bem experiente, falou... Não, vamos abrir o estômago. Vamos ver o que pode ter aí. Vamos ver o que... Né? Se tem alguma coisa, né? O cadáver, a gente não sabe a história. Vamos abrir. E aí, quando eu abri o estômago, mano... Tinha chumbinho demais dentro do estômago do cadáver. E aí, né? Muda um pouco o laudo, né? Muda um pouco o laudo do médico legista. E foi um caso bem interessante. Com pouquíssimo tempo de necrópsia, né? Então, aprendi bastante ali naquele momento. E foi um primeiro podrão. Nesse caso aí, como é que o morto chegou pra você lá? Como é que... Porque você falou que ele foi envenenado, né? É. Qual foi a conclusão desse? Muito provavelmente foi suicídio, né? Pela quantidade de chumbinho que ele tomou, não foi um... Alguém deu pra ele tomar, né? Ele deve ter tomado. Ele tomou bastante. E foi um suicídio, né? Então, é... Porque tinha muito, muito chumbinho. Muito, muito, muito mesmo. E é complicado, porque às vezes a gente... O corpo chega lá pra gente sem muita informação, né? Da dinâmica, de... Da onde foi recolhido, né? A situação que ele tava quando foi recolhido, né? Essas coisas assim. Isso dificultava um pouco. Isso é crucial também pra... Meio que... Você já tem alguns indícios. É, pra gente traçar uma linha. Exatamente. Pra ir, né? Na necrópsia e... E focar ali no que pode ter sido. No que ia acontecer e tal. A DH tava fazendo isso, né? Eu não sei se continua. Não sei como é que tá. Mas a DH fazia isso. Que era uma equipe multidisciplinar. E a médico-legista junto, né? Perito criminal. Todo mundo junto ali na equipe. Já pra otimizar a investigação, né? Bem legal. Trabalho bem legal. Tiagão, tu falou podrão aqui de novo, cara? A rapaziada tá achando que é o lanche da barraquinha na pracinha, mano. Não, é o cadáver em decomposição. A fase gasosa. Então, quem tá em casa aí, eu aprendi a primeira vez que eu ouvi. Míase. Mas só que todos os MLs aí do Brasil usam esse termo, né? É, porque tem o podrinho, né? Que é o início da putrepação ali. E o podrão que é... Pô, a fase gasosa. Que a gente vai estar dando língua. E quem já assistiu ao podcast do Tiago, viu o quanto ele é respeitoso. Quando ele veio aqui como entrevistado, um podcast de seis horas, falou muito da neclópsia. Sim. As formas como você abordou respeitosamente, né? O ser humano e tal. E assim, a primeira vez que eu ouvi, me causou um espanto. O termo, podrão? É, só que depois eu entrevistei vários outros colegas. É. E todos eles com muito respeito ao ser humano que se foi, né? Que já não tá mais aqui. Sim, sim, sim. A família. Sim. E a mensagem, meu irmão, é que é isso aí, parceiro. Você pode estar aí com o teu dinheiro, com o teu carro, com tudo. Tu vai ser fodrão um dia, meu irmão. Vai. Seja na mão de uma neclópsia ou seja lá embaixo da terra, de alguma forma, irmão. A carne, a matéria vai... Vai acabar, vai. Vai pro mesmo caminho, né, irmão? Todo mundo. Aí alguém vai falar assim, não, mas eu vou se queimar. Não tem esse... É, tudo bem. Pode ser. Mas vai virar outra porra que vai ser outro nome. Vai terminar. Vai terminar. Vai acabar. E o fim vai ser o mesmo de todo mundo. Vai acabar, é isso aí. E o fim vai ser o mesmo de todo mundo.